Como vocês sabem, nós estamos aí naquela última live que eu fiz referente a Black Friday, os bancos entraram com tudo aí no último dia do mês e vocês devem ter percebido o que aconteceu no dia 30 e 31 de outubro, né? Lembra que lá atrás, quando o canal nasceu, se vocês pegarem os três últimos anos do canal, eu sempre falei pra vocês o seguinte, outubro, novembro e dezembro são os melhores meses pra pedir cartão de crédito, por quê? Tá chegando perto do final de ano, os bancos ficam doidos pra bater meta. Santander, quando fez isso duas vezes, deu cartão ilimitado aí pras pessoas com acessos, anuidade vitalícia, BRB, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, BRB, né? Banrisu com cartão com desconto da anuidade, ou seja, todo mundo tá trabalhando aí esse outubro, novembro e dezembro, que são os três últimos meses do ano, pra você poder bater a meta, né? Outubro, novembro e dezembro. E junto com o outubro, novembro e dezembro, os caras fazem uma festa com passagens aéreas, milhas, pontos, o que vem acontecendo esses últimos meses referente à compra, venda de milhas e pontos, né? E a Ismael e a Azul parecem que estão em guerra entre as duas, porque são as duas companhias aéreas que mais fazem promoção, junto com a rede de hotéis Accor, IHG, Bonvoy e por aí vai. Só pra vocês terem uma ideia, quem é cliente do America Express Membership Rewards e transferir os pontos do America Express Membership Rewards para a rede de hotéis Bonvoy, você ganha mais 20% de bônus na transferência. Ou seja, se eu tenho o America Express, por exemplo, o The Platinum Car, e eu transfiro os pontos para o Membership Rewards do Bonvoy, eu ganho mais 20% de bônus, né? Então assim, tá todo mundo movimentando aí as transferências de milhas e pontos, tá? E o que nós vamos ver agora nessas últimas semanas aí, até chegar da Black Friday, vai acontecer uma OE de milhas e pontos das companhias, que nós vamos ver assim, coisa nunca já visto, né? Comprar produtos e ganhar uma explosão de milhas, viajar e ganhar uma explosão de milhas, solicitar o cartão de crédito e ganhar a isenção de unidade e ganhar pontos. E com isso, quem é que ganha? O consumidor. Porque o consumidor, você vai ganhar, vai ganhar o cartão de crédito, vai ganhar bônus, por exemplo, você pega o cartão da Caixa, o Elo Diners, é um ano grátis e ganha 10 mil milhas de presente. Pega o Visa Infinites Bairro do Santander, do Bradesco e do Banco do Brasil, ganha 20 mil milhas bônus, né? Pega o Advantage do Santander, ganha milhas bônus. Pega o cartão Ducks, ganha milhas bônus. E por aí vai, tá? Então, assim, uma estratégia pra vocês que não tem condições de ganhar muitas milhas, porque não gasta muito, é você pegar um cartão de crédito e distribuir ele, o adicional pra duas, três pessoas da sua família que você confia, esposo, filho, filha, né? E deixar eles usarem também junto com você. Que aí a família ganha os pontos, todo mundo é beneficiado, tá? Então gravem aí essa estratégia, beleza? Show de bola. Vamos dar uma olhadinha junto com vocês aí no que aconteceu no dia de hoje, né? Referente às promoções que estão bombando junto às milhas, né? E, por exemplo, teve uma época que eu dei meu cartão pro Edinho juntar. O Edinho usava, o Edinho viajou pra Estados Unidos, eu falei, Edinho, você vai usar o meu cartão. E o Edinho comprou um iPhone, comprou um relógio, tal, da Apple, no meu cartão. Então quem ganha? É eu e o Edinho. Porque o Edinho foi pra Recife esses dias, ele foi com milhas. Ele falou, Leandro, você tem milhas aí, legal, sobrando? Eu falei, tenho. Ele foi pra Recife, com milhas. Então, ou seja, eu ganho, ele ganha, né? Então, quando existe essa sinergia entre a família, não tem problema, tá? Não tem problema, beleza? Vou entrar aqui com vocês, vamos começar pela Azul. E depois, eu quero mostrar essa estratégia pra vocês. Talvez vocês muitos não tenham esse conhecimento, né? A Azul tá com uma promoção, dando 300% de bônus pra quem é cliente do clube. E 250% pra quem não é cliente do clube. Ou seja, não paga a assinatura, mas faz parte do clube da Azul, né? Eu fiz aqui embaixo uma continha pra vocês e acho que vai ajudar vocês nesse raciocínio, tá? Vamos lá. Para cliente do TudoAzul, sem o cartão Itaucard, mil pontos com 300% de milhas faz parte do clube, tá? 300%, 3 mil milhas é igual a 4 mil milhas de R$70,00 por mil milhas, que vai dar o total de R$17,50, né? Se você é um cliente do TudoAzul e tem o cartão Itaucard, tá? Tem o cartão Itaucard, você vai ganhar, então, 10% de desconto comprando milhas. As milhas vão sair por R$15,75, tá? E se você não é cliente da Azul, né? Você vai ganhar 250% de bônus. Vai sair por R$20,00 o milheiro. Essa é uma grande campanha da Azul. Eu vou mostrar a continha pra vocês aqui, pra gente fazer juntos, pra vocês entenderem, tá? E aí você vê se vale a pena ou não pra você ter esse benefício, tá? Quem é cliente do Azul? Cliente do Clube Azul, tá? Sou cliente, eu pago aquela assinatura mensal. Você faz parte do clube, ok. Você vai comprar milhas. Você vai comprar milhas. E você tem o cartão do TudoAzul. Aquele cartão azul, plátino. O Gold, o Infinity. Lembra? Aquele cartão da Azul? Então, se você tem o cartão da Azul, na hora de comprar as milhas, você ganha 10% de desconto. 10%. Então, você vai pegar, ó, R$70,00, vezes 10%, R$7,00. R$7,00 menos R$70,00, R$63,00. Cada mil milhas, você ganha 300% de bônus. Então, vamos lá. 1.000 milhas, vezes 300% de bônus, 3.000 milhas. 3.000 milhas com mais 1.000 milhas, dá 4.000 milhas. R$63,00 é o valor do milheiro com 10% de desconto. R$63,00 dividido por 4.000, sai por R$15,00 e R$75,00 as milhas para quem é cliente da Azul, tá? Bem, e tem o cartão azul, logicamente. Vale a pena? Super vale a pena. Super vale a pena. Praticamente todos os membros Black Card Luxo hoje compraram milhas azul. O Dalton gastou acho que 3.000, quer ver só? Vamos dar uma olhadinha? O Dalton, ele falou que eu podia mostrar. Vamos lá. O Dalton é um menino danado, né? O Dalton é... Olha o Dalton, que luxo. Olha o Dalton, que maravilha. Olha isso aqui. O Dalton, pessoal, ó, o Dalton comprou R$3.528,00, né, Dalton? Ó, o Dalton comprou R$3.528,00, o Dalton ganhou R$15,75 milheiro, né? E já caiu os pontos do Dalton, ó, olha lá. Já caiu os pontos do Dalton, tá vendo, ó? Olha lá. Compra de pontos, olha lá. Tá vendo que maravilha? Olha que beleza. Olha que luxo, né? O Dalton é danado, né? O Dalton é... E aí, gente, comprando os pontos, ele turbina na categoria diamante, ó. Olha que beleza. O Dalton tá chegando lá. Do Safira, falta 18, 824, vamos lá. 18, 824, 18, 824, menos 20 mil. Falta 1.176 pontos para o Dalton atingir a categoria diamante. O Dalton podia falar assim, ah, Leandro, transfere para mim, né? Entre contas da Azul, que eu te pago, né? Não, não quis saber, não. Foi comprar lá o zoiudo, o bocudo, né? Na... Hein, Dalton, seu danado? Parabéns, viu? E aí, gente, é isso, tá? Essa promoção que vocês estão vendo aí, da Azul, e lá no nosso blog tem todas as informações para vocês, ó, tá vendo, ó? Eu fiz uma continha para vocês, para explicar para vocês direitinho, ó. Para vocês não cometerem erros na hora de me entender. Tem o cartão azul? Sai por 1575, tá? Sai por 1575. Não tem o cartão azul, mas é cliente do clube? Vai ganhar lá, ó, 300% de bônus. Vai sair por 1750 o milheiro. Tá bom também. Tá ótimo. É 1575. Tá ótimo. Ótimo. Então, vamos lá, 1575, ótimo, 1750 tá bom, tá? E 20 reais tá regular, tá? 20 reais tá regular. No entanto, se fosse 14 reais, seria excelente. Seria excelente, né? Então, vamos lá.